Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo de hoje é sobre o que você precisa fazer para comprar uma casa aqui na Inglaterra. Bom pessoal, nós ficamos um pouquinho, alguns dias aí, na verdade há umas três semanas sem postar alguns vídeos. Mas a razão disso é porque nós estávamos no processo de comprar nossa casa aqui na Inglaterra. Então o processo de compra e mudança, então nós acabamos ficando sem gravar vídeos. E muitas pessoas perguntaram sobre o processo, se nós poderíamos falar um pouco do processo, de como é comprar um imóvel aqui na Inglaterra. E nesse vídeo nós vamos falar bem assim, um resumo mesmo, de como foi o processo para a gente comprar um imóvel. E o que você precisa, mais ou menos o básico, o que você vai precisar com o banco e quais são as etapas que acontecem no processo de compra de um imóvel aqui na Inglaterra. Geralmente, o processo demora três meses. Por que três meses? Porque tem uma série de etapas que você precisa passar e você vai estar lidando com o advogado, o que nós vamos explicar um pouquinho mais pra frente, é o processo do banco aprovar o seu financiamento. E também no caso, acontece muito, se você compra um imóvel, no caso, se o imóvel está alugado. Geralmente, você vai precisar esperar, depois que sai o processo, depois do financiamento ter sido aprovado pelo banco, você ainda tem que esperar a casa, o imóvel, o apartamento ser desocupado. Então, o processo, no geral, pode demorar por volta de um mês e meio até três meses para você completar todo o processo e conseguir pegar a chave para você ter o seu imóvel. E também, você precisa pagar um imposto se chamado Stamp Duty. O Stamp Duty é um imposto que você paga dependendo do valor do imóvel. Então, para um imóvel no valor de até 125 mil libras, você não paga nada, é zero de imposto. Entre 125 mil libras e 250 mil libras, você vai pagar 1% do valor total do imóvel. Entre 250 mil a 500 mil libras, você vai pagar por volta de 3% do valor total do imóvel. E se você vai comprar o imóvel no valor entre 500 mil a 1 milhão de libras, o valor do Stamp Duty vai ser 4%. E também, você precisa de um advogado. Nesse caso, bom, praticamente assim. Pelo que nós sabemos, geralmente você vai precisar contratar um advogado no processo de compra e venda de qualquer imóvel aqui na Inglaterra. Nós acreditamos que pode ser possível você não querer contratar um advogado, mas nós nunca ouvimos falar de ninguém comprando ou vendendo imóvel aqui na Inglaterra sem usar o advogado. E por que do advogado? Porque o advogado vai estar cuidando de todo o processo que vai acontecer durante o processo de compra e venda. Então, o advogado vai ser o responsável para poder fazer os contratos de compra e venda. E o advogado vai também estar cuidando do processo de qualquer correspondência entre você e o vendedor, entre você e o banco. Quando você comprar uma casa aqui na Inglaterra, você precisa passar por uma search. Bom, a search vai ser, no caso, toda a checagem que o advogado vai fazer para você em questão da escritura da casa, se tem algum problema, eles vão averiguar se tem algum problema em relação de ter algum problema de alagamento na região ou até mesmo na estrutura da casa. Então, seria todo o processo legal, a checagem que eles fariam, mandando também o chamado surveia, que o surveia vem na casa para poder averiguar se tem algum problema de desabamento, se está tudo em ordem, se a estrutura da casa está tudo em ordem, ao redor da casa, se tem algum problema nos encanamentos conectados do lado de fora da casa. Então, é todo esse processo legal que vai ser feito pelo advogado, que vai fazer essas searches para você saber que o imóvel que você vai comprar está tudo certinho, de acordo com a lei aqui no país. Aqui na Inglaterra, quando você comprar uma casa, talvez você não tenha dinheiro para pagar a vista, e você buscar o dinheiro que não tem, você precisa de dinheiro do banco aqui na Inglaterra, chamado mortgage. O mortgage seria, no caso, o financiamento, que você vai fazer através do banco. E o jeito que funciona aqui é, o banco vai emprestar o valor de até cinco vezes o salário anual da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha e ganha por volta de 30 mil libras por ano, o banco vai emprestar até cinco vezes esse valor. Então, para quem ganha 30 mil libras por ano, vai poder pegar o empréstimo de 150 mil libras com o banco. Se você é Neymar, o banco dá muito dinheiro. É muito dinheiro, é verdade. Quando você comprar uma casa aqui na Inglaterra, você precisa dar um depósito do mínimo 20%. E, claro, isso depende da situação de cada um com o seu banco. Assim como no Brasil, o banco aqui também vai estar checando o seu crédito, se você tem o nome sujo, se você tem algum problema no passado que não pagou alguma conta, alguma coisa assim. Então, eles vão fazer toda a pesquisa do seu crédito no mercado, ver qual que é a sua situação, para eles poderem fazer o empréstimo. E, claro, juntamente com essa checagem do crédito e o seu nome, para ver se o seu nome está limpo e tudo, o banco também vai querer saber qual é o seu salário, porque eles querem saber se o que você vai financiar, a parcela que você vai pagar por mês, é compatível com o seu salário que você vai estar ganhando todos os meses. Bom, então é isso, pessoal. Nós esperamos que nós conseguimos esclarecer algumas dúvidas. É claro que essa é uma informação um pouco básica, pelo menos é esse o processo que nós passamos com a compra da nossa casa. E, geralmente, eles dizem que aqui na Inglaterra, o processo de compra e venda de um imóvel é geralmente muito estressante, porque o processo de três meses, você tem que ficar esperando e lidando com o advogado, e isso é tanta checagem no imóvel, no seu crédito. E eles dizem que é um dos momentos mais estressantes, é a compra e venda de um imóvel, mas... Agora, por os últimos dois meses, nós passamos isso. Agora, nós... Só alegria. E, para finalizar, é claro, aqui também é uma tradição na Inglaterra, se você compra uma casa, um apartamento, as pessoas fazem a famosa housewoman party, que é uma festa, né, que eles vão convidar os amigos e a família para poder estar celebrando nessa conquista, e para também mostrar para os amigos e a família a casa nova. E é exatamente isso que nós vamos fazer, assim que nós terminarmos de desempacotar toda a nossa mudança, e colocar as coisas tudo no lugar direitinho, nós também temos que comprar algumas coisas novas, porque a casa aqui é um pouco maior do que onde nós estávamos, e nós também vamos fazer a famosa housewoman party, e claro, vamos mostrar para vocês também. E é isso! Nós esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!